É assustador. Eles estão em toda parte. Escorpiões adultos e filhotes, vários tamanhos. Moradores colecionam escorpiões mortos encontrados em local que necessitam de uma limpeza. Os moradores pedem providências urgentes. O que é seu nome? Norival Freitas Rincão. Bem, Norival, aqui parece que é um criador enorme de escorpiões. Tá feio, Bé. Tá feio aqui. Não é a primeira vez. Você já veio aqui várias vezes. E cada vez mais, né? Pra você ter um exemplo, fora que nós tivemos ontem aqui, mais de 50, eu e meus companheiros aqui. Ele te mostrou o muro da casa também. No muro da casa acharam mais de 10. E ninguém vem tomar providência. Nós temos vereador na rua de casa. Nunca apareceu que tomar providência, tomar, falar nada. Só fala de outras coisas da cidade. Mas aqui onde está o criador do escorpião, ninguém vem tomar providência. A hora que morrer uma criança, aí eles vão vir. E o trabalho de vocês, quando não estão trabalhando, na realidade, vocês estão em casa, é caçar escorpião aqui pra acabar com eles. Não tem nada pra fazer, nós ficamos procurando. Num mês, mais ou menos, eu matei mais de 100 aqui já. Num mês, mais ou menos. Então é uma quantidade muito grande que vocês pegaram aqui nos últimos dias. Só ontem, nós pegamos mais de 50. Tá ali na Tauba, que se filmou ali, vocês dão umas folhas deles vivas ali também. Eu e o Leomão aqui, nós tacou fogo, o mar tomou um monte. Mas tem muito escorpião, não tem condições, cara. E ninguém aparece aqui pra dar solução nenhuma? Ninguém, ninguém, ninguém. Não aparece ninguém. Pra orientação? Nada? Ninguém, ninguém. Não adianta nenhum vereador, ninguém da vigilância, ninguém vem aqui. A hora que picar alguém aqui, nós vamos fazer o quê? Juntar um monte de homens, nós vamos juntar uns 100 escorpiões e lá jogar dentro da prefeitura. Aí eles vão vir tomar providência. É isso que vão fazer. Ainda bem que tem vocês dando uma força pra gente, direto aqui filmando. A TVM vem aqui, mostra pra ver se eles se manifestam, mas não tomam providência. Não adianta. Como que é teu nome, amigo? Claudenir Faustino. Claudenir, embaixo dessa casca de muro vocês encontraram escorpião aqui? Com uns 10, 12 aqui, mais de 50, né, Varsy? Escorpião aí, ó, aqui no muro aqui, ó. E daqui pra entrar pra dentro de casa é rapidinho? É rapidinho, ó, aqui, ó. Tem um esgoto aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Ele sobe por aqui e entra pra dentro de casa, ó. Né? É perigoso isso aí. Se tiver criança lá dentro, alguma... É até perigoso de criança andar nesse local aqui, né? Perigoso. Aqui é perigoso fazer até caminhada aqui, alguma coisa aqui, ó, né? Cheio de escorpião, né? Os escorpiões aparecem em cada entulho removido, seja tábua de móveis jogadas no local, como esta, por exemplo, um ninho com vários escorpiões. Ou em resto de entulho, como esta pedra, pequena, que apesar de pequena, esconde embaixo muitos escorpiões. Estou em outro local crítico, na Coab Santa Rosa. Nesse local aqui também a aparição de escorpiões é muito grande. Nós vamos conferir muito entulho e restos de móveis jogados. Faz com que os escorpiões apareçam, se proliferem cada vez mais. Em menos de dois minutos já começamos localizar escorpiões também neste local, Coab Santa Rosa. Eles estão em toda parte e, na maioria das vezes, em lixos e entulhos jogados por alguns moradores que nem imaginam o mal que uma picada de um bicho como esse pode causar, principalmente em crianças e idosos. Uma criança já foi picada próximo a esse local. É preciso uma ação imediata do poder público e também da população. Outro local que chama a nossa atenção pelo número de escorpiões é o bairro Santa Marta. Moradores se sentem abandonados. Um simples pedaço de telha de amianto com dezenas de escorpiões foi localizado no local. Uma moradora falou com nossa reportagem. Reclamou do entulho e do mato alto. Tem muito, muito tempo que a gente não vê. Acho que tem um ano, dois anos mais que ninguém limpa aqui, sabe? E aparece no quintal, aparece cobra. Tem cobras, que é perigosa, que já matou bezerro. Já matou um cavalo no fundo do meu quintal, que é a área da prefeitura. Ninguém limpa, ninguém faz nada, tá sujeira total. Meus netinhos nem vêm mais na minha casa por causa da sujeira que tem por causa dos bichos. Porque até eu tenho medo que eles venham, porque se acontece alguma coisa, ninguém limpa, ninguém cuida. Nosso bairro tá um descaso, a prefeitura não faz nada. Os impostos é todo pago certinho, mas cadê a limpeza? Cadê o prefeito que não manda fazer nada nesse bairro? Esse bairro tá esquecido. O pessoal tá usando aqui uma parte como ponto de descarte também. Descarte, sim. Você vê, tem um monte de lixo pra tudo quanto é legal e lixo de tudo. Tem até sofá no rio. Onde você viu um negócio desse? Sofá no rio. Então é tudo assim, não tem, ninguém faz nada, nada. Não aparece uma fiscalização, nada, ninguém faz nada. Qual a causa do aparecimento de tantos escorpiões em Matão? Como combater esse animal? Quais os cuidados que o morador precisa ter nas residências? Nós convidamos um especialista que nos acompanhou até alguns locais em que os escorpiões aparecem em grande número. Pablo, da Ambiental Brasil de Matão, é biólogo. Ele conversou com moradores e deu dicas importantes sobre o problema que afeta vários pontos de Matão. Você vai ver na continuação desta matéria. E aí E aí E aí Obrigado.